Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, tá um pouco tremendo assim, porque nós estamos correndo, foi pro metrô pra começar o nosso dia, hoje é segunda-feira e a gente tá super empolgada, porque a gente tem hoje e amanhã pra aproveitar aqui na Mallorca, porque na quarta a gente chega lá no nosso próximo mês-feira. Então se inscreva no canal se você não tá inscrito, acompanhe o nosso dia de hoje e os outros, se ativar as notificações e também deixe seu like, vamos lá, porque o dia de hoje tá lindo, já não tá mais nublado e tá um céu assim, lindo, já abriu o céu, tá com sol, então nós estamos muito empolgados por dia de hoje. E aí eu já vou começar o dia aí numa loja ali, da DJ Max, em Nova York, comprar uma capinha pra mim, uma película e depois a gente tá planejando um pouco mais. Eu comprei essa capinha aqui ó, que é uma capinha de privacidade, que nos falam quando você vira do lado assim ó, você tá mexendo ela aqui de escura e não dá pra ver, foi 15 dólares aqui. Foi com um rapaz aqui na loja, ó, o nome inteligente, e eu fui muito inteligente, olha que legal. E passei aqui na loja, que eu comprei essa aqui, que foi 49 dólares, e agora a gente vai trocar, tá lindo. E aí . A gente veio aqui no Fradero Beauty e gente, tá reformando, que chato, que raiva, porque a gente sai lá do Brasil pra conhecer os pontos turísticos e tá reformando, olha ali. Olha só, esse é aquele prédio famosíssimo, é um ponto turístico aqui de Nova York. Ele é bem estreitinho, assim, na frente, assim, aqui, bem na frente, sim, e vai abrindo. E eu fiquei tão chateada, porque eu queria tanto, tanto, é tirar foto, filmar tranquilo, né, é... Ai, nossa, logo na frente, pelo menos se fosse lá atrás só, seria mais fácil. Mas acontece, eu tô mostrando pra vocês que é um ponto turístico, caso vocês venham aqui, é um ponto turístico que vale a pena conhecer, é muito bonito. A perspectiva de você tirar foto de lá pra cá, pegando ele aqui no fundo, fica bem legal. Pelo menos aqui, ao redor, tem esse parque, acho que chama Washington, não é Washington, é Madison Square. Tem esse monumento aqui do relógio, então também fica legal, mas vale a pena vir aqui conhecer, tá? Espero que quando vocês vierem, não esteja assim, porque é bem chato. Não vai dar pra tirar a fotinha que eu queria, ver como ele realmente é, na perspectiva real que ele é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha esse almoço. A gente parou aqui no restaurante mexicano pra comer. E olha aqui, que pratão. O 14 dólares. E aí vem uma coca. 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 E aí? E aí? E aí? aqui não é muito normal não, não tem noção de como que tá fazendo com isso tá marcando 7 graus, mas essa fonte térmica é de 5 porque tá vendendo bastante o que tá vendendo muito, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada Gente, vou compartilhar com vocês O menu aqui E aí, é só vocês derem uma pausa na tela E caso vocês forem vir, vocês já sabem O que tem e os valores, tá? Esse rajop fica bem aqui na Times Square Aqui é a parte das sobremesas E aqui são as bebidas, né? Aqui tem as que são sem álcool E as alcóoles É, tem dois fatos aqui Deliciosos Eu já fui um vídeo que é amado, né? E o legítimo mesmo começou lá em Londres Mas é, foi fundado acho que foi um americano e um inglês Ou se disseram dois americanos Não sei muito bem a história não Mas eu sei que começou em Londres A gente chama, gente A gente chama A bebida A bebida aqui, que eu falo sem álcool, né? Que é o Sam Burger, né? Nham Nham, Nham E Ó, gente Ó, gente Ói, um, gente É isso aí É aua Música Fui 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 Legenda Adriana Zanotto